Oi fofoqueiros, o Ítalo ganhou dois cachorrinhos, novos filhos dele né, já deu um monte e acrescentou mais na família. São dois literalmente fofos e pra quem não sabe, esses cachorrinhos são bastante carinhosos, queria um. Depois disso, o Ítalo anunciou que vai ter mudança nas regras para os reprovados. Vão participar de uma bela, de uma prova pra sair do castigo, quem será que vai ganhar hein? E do nada, ele fez questão de trocar o iPhone da Camilinha, que a bichinha sabe que deixa cair. E ela teve a ideia de dar o celular dela pra um fã, hum gente, quem será que vai levar hein? Eles vão preparar uma super caixa de premiações com vários presentes. E a Camilinha também, ou pretor, pra dar um perlock da pulseira, esqueci o nome gente, pra dar pra um fã. Curiosos pra ver? Confira o vídeo, assiste até o final e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal hein? Tô de olho em vocês, confere aí. Meu sonho era ter um desses aqui, só que eu sei que esses daqui são muito carinhosos né? E aí eu só queria ter um desses quando eu fosse pra casa, então me perdi pra casa. Eu não sabia o que eu ia me dar agora, eu achei que ou eu ia comprar ou ele ia me dar só quando a gente fosse pra casa. Pra casa não, comprou a caixa, tô nervosa, comprou as corras de Xena, que é a grandona que tá lá fora. E a gente tem mais três cachorros que tão chegando ainda. Dois de uma raça que é bem peluda e grandão e mais um que é o trovão, que é igual a Xena, que é essa daqui ó. Que é um dober, irmão. Tira aí essa cortina, vamos mostrar eles. Ali ó, tem mais um daqueles chegando. Tem dois peludão, Renata tá com cima até do cachorro, vocês tão vendo né? Já foi pra ficar de bico ali fora. Aí tem Brian e tem Chloe. Aí tem Xena, trovão. Tem Chloe. Tem Chloe. Aí tem o Elohim, o Uriel. E esses dois aqui não tem nome ainda, mas já já vai ter. Chanel e Crystal. Não, Chanel, todo mundo pelo cachorro os nomes de Chanel. Mas Crystal não, viu? Não, eu gosto de Christian. Crystal. Não sabe nem falar o nome inglês, tá? Que bota. Não sei se... Dior. Não, gente, se nome... Não. Georgina. Georgina. Cristina. Olha, eu bato o Estrela. Georgina. O que é o Estrela? O que é o Estrela? O Estrela é uma coisa muito assim. Eu acho que tem que ser Estrela. Por quê? Porque a mãe dela é famosa, a mãe dela é Estrela. Você tomou a filhinha dela no sol? Não, moleque, muito Cachorro. Não, você vai botar aqui. Estrela. Só pra ele falar o nome que você vai falar, né? Botar um nome que você vai falar, vai ser outro. Tem que botar um nome que você vai falar. Eu acho que o Estrela não... Não, só Nelsa também. Não, Georgina. É um tempo. Olha esse cachorro, cada Georgina. Só Nelsa abaixo do dela, pelo amor de Deus. Bota o Georgina aí. Georgina. Aham. O nome é esse, não. Ela tem que estar aqui. Pedrita. Não, ela é a cara de Georgina. Pedrita e Bambam. Eu vim aqui fora conversar com o meu neném, que me deu dois presentes, que eu queria só um cachorrinho desse, ele me deu dois. Em dia da harmonia, que eu sou uma mãe de barba, gente. Sou mãe, sou pai dessas crias, sou tudo aqui. E ele que vai comigo nesses perrengues tudo, que me ajuda, que resolve e que cuide das coisas, que paga as contas e que resolve tudo. E eu não tô ali dentro. Vou ter que dar umas notícias tristes pra eles agora. Mas é isso. Obrigado, velho. Agora eu vou dar umas notícias aqui, já do amor pro rancor, que vão ficar com o rancor de mim. Mas eu não posso deixar passar o que eu tô vendo. Então, ó o clima como tá. Beijo. Tá um clima feliz, não tá, gente? Tá um clima ótimo. Vamos pra nossa reunião de mudanças. Reunião, nossa segunda semana de reprovados no primeiro bimestre. Não podia ser igual à primeira, né? Vamos às alterações. Vamos lá. Todo mundo sentando ali. Senta ali em pé também, pra prestar atenção. Senta aí, ó. Quem é reprovado, levanta a mão aí. Olha que coisa mais ridícula. Ainda levanta a mão com um gosto e com um sorriso, não sei como, né? Brincaram, bordaram, não arrumaram a casa da Francesca direito. O negócio aqui é demolir, é quebrar, é gastar as coisas. É abrir dois pacotes de bolacha, destruir um, sabe? Não tem um monte de gente que quer comer. É pegar um pão, comer pela metade, colocar o resto na geladeira e depois estragar. É pegar um negócio, abrir e deixar lá, porque acha que a gente tem dinheiro, a gente pode... Não é assim. Não demos valor à casa que a gente tá, porque a nossa casa ainda tá ficando pronta. Não teve organização, não teve lipeza, não teve higiene e não teve o máximo de notas recuperadas essa semana também. Chegando agora, já sabe a gente faz xixi e cocô. Primeiro cocô! E o xixi, tá melhor que você é babado. Tá melhor pra muita gente. Bora lá. Primeira coisinha de hoje. Presta atenção no babado. A gente vai ter uma prova já já, pra tirar dois de vocês do castigo, tá? Não vai ficar igual a quem passou por média. Isso fora de cogitação. Mas, por exemplo, no churrasco que eu vou fazer hoje é participar. Se for de maior, bebe. Brinca, se diverte. Se for de menor, bebe refrigerante, Red Bull. Tranquilo. E quem não for, Ítalo? Quem não for salvo por essa prova? Vai lá pro Solatambau. Sem tablet, sem celular. E óbvio, depois do almoço, né? Cada refeição vocês vão vir pra cá. Depois das refeições vocês voltam pra lá. Como a gente agora tá na casa da mãe da Camila, por esses dias, enquanto nossa casa fica pronta, né? E próximos dias eu vou viajar. Quem for, salvo nas próximas provas, aliás, na próxima prova... Primeira coisinha de hoje. Presta atenção no babado. A gente vai ter uma prova já já, pra tirar dois de vocês do castigo. Tá? Não vai ficar igual a quem passou por média. Isso fora de cogitação. Mas, por exemplo, no churrasco que eu vou fazer hoje é participar. Se for de maior, bebe. Brinca, se diverte. Se for de menor, bebe refrigerante, Red Bull. Tranquilo. E quem não for, Ítalo? Quem não for salvo por essa prova? Vai lá pro Solá Tambaú. Sem tablet, sem celular. E óbvio, depois do almoço, né? Cada refeição vocês vão vir pra cá. Depois das refeições vocês voltam pra lá. Como a gente agora tá na casa da mãe da Camila. Por esses dias, enquanto nossa casa fica pronta, né? E próximos dias eu vou viajar. Quem for salvo nas próximas provas. Aliás, na próxima prova. Quem for salvo nessa próxima prova, também vai viajar. Que legal, né? Óbvio que vai ter momentos que só quem vai poder aproveitar e usufruir. Cadê tem, gente? No banheiro. Duas horas. Té? Té? Ô, Té. Té? Té? Tá fazendo o que, hein? Senhorinha, entra nesse banheiro, viu? Tá. Tá tendo reunião ali fora. Té? Reunião. Tá. Dos poderes novos da semana. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Eita. Mereceu, mereceu. Já prestem atenção. Das duas pessoas que passarem nessa prova de hoje, no meio da viagem que vai ter, essa pessoa volta. Uma das duas volta. Só vai ficar uma pessoa lá. Essa pessoa que voltar, já volta pro caixa de novo. Dá uma respirada, né, gente? Passar uns dias assim, brincar, curtir, aproveitar. Só que no meio da viagem volta. Uma pessoa volta e a outra fica. Tá? Lembrando a vocês que mesmo que vocês, do segundo bimestre, recuperem as notas do primeiro bimestre, agora também vocês não vão se igualar a quem passou no primeiro bimestre por média. Porém, quem passar no segundo bimestre e recuperar também a nota do primeiro, a gente vai ver como é que faz. Se vai ficar de igual pra igual de quem passou. Até porque vocês que passaram no primeiro também correm risco de não passar no segundo. Tá? Então, quem passar no segundo bimestre recuperando o primeiro, top. Avanço total. Sai do castigo. Recuperou as notas, metade do castigo saído. Ok? Mamãe agora vai fazer um almoço. Depois do almoço, os reprovados já vão pro solar. Tá? Nosso apartamento lá. Sem tablet, sem celular. Vão refletir um pouco a vida, organizar apartamento, tirar as roupas de vocês que vocês vão doar também, pro bazar que já é quarta-feira. Lavar os cabelos que tem que lavar. Fazer alguma coisa que tem que fazer. Não sei. Inventar alguma coisa pra fazer. Tá? Porque eu trouxe todo mundo pra cá. Deixei vocês comer doce. Deixei vocês tomar refrigerante. Deixei brincar. Ficar acordado. Deixei até assistir filme. Mas valor vocês não deram. Como de costume, né? Se não ia passar no primeiro bimestre, quem dirá? Dá valor às coisas que eu faço na semana, se não deu valor à mensalidade nem às coisas da escola. Então, depois do almoço, temos a prova. E aí, quem se salvar da prova, já fica aqui. Os que não ficarem aqui, vão pra lá. E hoje, mais tarde, tem um churrasquinho aqui. Tá? E é isso. Legal, né? Pois é. Eu amo. Mas eu, vocês veem, né? A semana todinha, eu passando pano, eu dando refrigerante, eu dando as becheiras que eu disse que ia tirar, eu liberando... Fora que eu já tinha proibido que tablet de escola não era pra ter jogo. Mas aí, adivinha a cena que eu soube ontem. Conta, Alain, pra gente. Eu tava jogando, mas... Mas tu tá jogando na onde? No Tavio. Ah, tá bom, gente. Palma pra Alain, gente. Palma pra Alain. Não justifica. Ô, gente, Alain vai querer dizer o quê agora? Vamos lá. Não, deixa. Pode ficar. Dá, passou já. Foi mesmo. Vamos lá, Alain. Responda aqui pro povo. Pode jogar no tablet? Não. Gente, pode jogar no tablet? Não. Quem quer ficar com o telefone pra jogar no seu telefone, que também não pode jogar no telefone porque desfoca dos estudos, mas quem quer ficar com o seu telefone? Uma vez ou outra eles pedem pra jogar um free-fryer, eu libero, quem passa, né, por média, ou quando, enfim, quando não tinha passado no bimestre, eu já liberava. Mas tablet de escola, pode jogo? Não. Que foi que tu fez, ô, Talan? Joguei. Pronto, não tem o que remoer. Tem o que remoer? Não tem. É um tablet. É o da escola. Tem o jogo dentro. Foi proibido. Tá jogando, não tem o que remoer. Ah, já tava por aqui, pelas coisas que eu tava vendo. Eles começam a arrumar a casa, dividindo as coisas. Essa sala já foi arrumada de ontem pra hoje, essa sala foi arrumada já umas 40 vezes. Todos os históricos que vocês veem, aquela bancada ali tá igual, ó. Nunca muda. Debaixo das coisas não é mexido, debaixo daqui não é... As coisas só vão em mim. Não acham um tênis, o pé do outro tênis. Bota o outro pá do tênis no lixo. Não vamos procurar o tênis pra ter um pá do tênis. Vamos jogar no lixo porque nossa mãe é rica e milionária, ela compra outro tênis e tá ótimo. Tá uma linha bem assim. Quando for pra casa nova, cada um vai ter a chave do seu armário. Chegou esse momento de glória. Inclusive, dá pra dar uma passadinha lá hoje pra ver como é que tá? Na onde? Na casa nova? Na casa nova. Vou mostrar a vocês lá. Acho que eu vou dar uma voltinha lá agora. A casa nova vai ter uma chave de cada armário. E vai ter o quarto do líder. Por que eu parei o quadro agora? Porque no meio da semana a gente já sabia quem era líder. E aí ficava um negócio que não tava tendo mais graça porque eles lá em casa são assim. Tem uma dificuldade, eles já não querem passar pela dificuldade. Eles querem que eu dê um jeito de derrubar o muro da dificuldade pra eles conseguirem passar. Tá assim? Uma parte de erro minha também. Mas não justifica o esforço que eles não têm, né? E aí... Quem também joga no tablet tem que ter o senso de falar? Como assim? Tá escondendo? Tem. Quem tem mais gente, é? Não é porque ontem eu joguei... Ele falou ontem. Aí eu joguei com ela. Escutou, não foi? Aí eu vi também a Rari jogando um jogo de fazendinha no tablet. Todo mundo joga no tablet. Até na escola mesmo eles passam no jogo. E tem que ter o senso de falar. É, então... Chocada, né, Rari? Na fazendinha. Que cheiro de beco, cara. Só de beco, né? Mas lá tá aqui. E na casa nova, voltando agora pro assunto. Cada um tem sua chave. Então, não vai ter mais desculpa de... Alguém pegou meu carregador. Tá todo mundo sem carregador. Eu dei iPhone do último... Da última geração. Todo mundo aqui. Mas todo mundo não tem carregador. PX, não sabe onde é que anda. Canetinha, que foi 1.400 conto do tablet. Ou seja, aqui ninguém dá valor a caralho nenhum. Não tem... Não, mas quando é pra ir viçar. Pra qualquer coisa, pra ir pra uma festa. Eles acham jeito de comprar roupa. Agora, pergunta se alguém quis ir comprar a película do tablet. Diga que tem festa hoje de noite. Se eles não abrem a boca e pedem pra comprar uma bota de 300, de 400, de 500 conto. Pra botar a bota aqui. Um bicho lá em cima, regado no forico. Tudo tem. O look mais caro que tem. Já teve biquíni aqui que eu paguei de 1.800 conto. Um biquíni triste. Cadê os biquíni aqueles caras? Aonde? E o teu? Eu vou jogar pra lá, porque sabe que eu tô aqui. Jogaram pra lá. Tu viu, né? Jogaram no apartamento. Sabe que eu não vou buscar lá agora? Por essas coisas aí, eu vou começar a cortar um monte de coisa. Porque eu tô tendo... Hã? Não pode nem rir. Tu sabe, né? Com as bolsas caras que eu te dei. Cadê? Cadê as bolsas? Aí, eu digo, não, gente. Eu desencantei. Desencantei. As coisas que eu tenho que comprar pra elas é de 15, de 20, de 30 conto. Eu vou começar a diminuir. Todo custo agora. A partir dessa casa nova. A partir de agora. Todo custo vai ser diminuído. Negócio de biquíni? Nem. Nada mais vai ser facilitado. Passou por média? Pronto. Mas mesmo assim, com moderação. Não passou por média, é doce. Vai com o que tem. Porque todo é... Cada vida numa piscina é um biquíni novo. Dá valor a biquíni... Gente, cada... Tem noção do que é isso? Corra de riqueza mesmo. Ah, vou na piscina ali. Até na Francisca. Encomenda um biquíni novo. Vocês estão entendendo isso aí? Não foi sobre uma conversa, nem duas, nem três. Deixa eu citar outra coisa pra vocês. Que eu não vou nem botar pros rostos delas agora. Eu comprei esses dias um mega de 20 e poucos conto. O Dani Radar me pedindo um mega novo. A mulher disse que o normal de um mega é durar um ano. Não deu nem quatro meses ainda. E ela pinteia pra torar, que é pra botar outro logo. Não é possível, amiga. Cada dia é uma mecha diferente. Não tem condição. Não tem condição. Aí agora é a vez de raia botar. O cabelo dela virou chiclete do nada. Não sei o que aconteceu. Foi botar a cor. Errou. Tudo errou aí. Deu tudo um erro. Eu não tenho nem mais, juro. Já desistiu. Aí agora encomendei um cabelo de 90 centímetros por um metro. Porque ela quer botar preto. A gente vai botar preto. Meu amor, eu vou lavar as mãos, viu? Se não cuidar, eu lavo as mãos. Mas se cuidar, a mamãe tá aqui. Tu sabe, né? E agora, meus estudantes lindos e maravilhosos que passaram por média. Vocês passaram por média. Mas também eu não posso colocar vocês no pedestal. Porque é o mínimo que vocês têm que fazer por mim. Passar por média. Então, as funções da casa vai ficar pra vocês que vêm passear. Pra vocês que vêm dar uma voltinha aqui. E pra vocês também que passaram por média. Porque é o mínimo que vocês têm que fazer. Como todo mundo tava aqui, aí eu coloquei pra quem não passou. Mas como eles vão pra lá, eles cuidam da casa de lá. E você já tá aqui. Ok? Vamos endividar as funções. E aí, caso não faça as funções, vai pra lá também. E fica com eles lá, tá? Começou com o deboche, vai pra lá. Começou a peitar, vai pra lá. Começou a querer fechar, vai pra lá. Começou a querer lacrar, vai pra lá. E se falar, vai pra lá. Aí, eu vou ter que tomar umas medidas assim que vai me doer um pouquinho. Mas se eu tomar as medidas que vai me doer um pouquinho, eles ficarem no mesmo ambiente que eu. Porque lá no meu apartamento, né? Meu não, dos outros. Porque nós estamos sendo expulsos a fazer tempo. Estamos ganhando tempo até a casa ficar pronta. Nós estamos aqui na Francisca e se alojando lá. No mesmo ambiente, eu fico com dó e eu vou cedendo. Aí, eu vou botar eles pra lá, porque eu não vejo. Então, se eu não vejo, eu não vou ter dó. Lá na casa nova, tem uns quartos, tem tudo lá pra eles ficarem no canto deles. Não. Aí, lá na casa, tem quarto, tem tudo. Eu posso deixar eles lá em cima e ficar lá embaixo. Aí, eu não vou ter dó. Não vou estar vendo. Aí, vai ser incrível na casa nova. Mas agora, nesse mesmo ambiente, assim, com um monte de gente. Tipo, isso... Não tem como. Aí, tentando ir almoçar, faça a prova. Veja quem vai ser resgatado do castigo. Pô! Semana que vem, de novo. Prova nova. Vê quem vai ser resgatado do castigo. Voltou. Até vocês recuperarem as notas de vocês. E é isso. Amo vocês. Mas vocês têm que me amarrar também. Agora, antes de mamãe começar a fazer o almoço, e antes de vocês ir, né? Pro apartamento. Vamos gerar o zona aqui. Agora, é bom botar esses cachorroeiros lá no quarto. Se alguém pisar, eu vou ficar chata, viu? Se alguém pisar, eu vou ficar chata. Com o que pisar, viu? Gente, já achamos os nomes. Já achamos os nomes. Segura aí os nomes. O nome dela é Khadija. E o nome dele é Grigio. Khadija e Grigio. Grigio e Khadija. Fala rápido. Khadija e Khadija. Khadija e Khadija. Khadija e Khadija. Khadija. Não, gente. Isso aqui é currando e muito... Ai, eu tô me sentindo. Menina, eu gasto... É melhor aqui que não fica ninguém. É. Nessa aí, né? Tem mais espaço pra eles. Tem mais espaço pra eles. Fala, né? Fala, né? Fala, né? Fala, né? Esse quarto aqui tá desse jeito, gente. Porque a gente tá mandando ajeitar umas coisas aqui na casa da Francesca. Só que parou a reforma por conta que... Chegou o barbeiro, né? Como a gente vem pra cá e usa muito, aí eu tô fazendo os ajustes das coisas que nós dizemos mantelando, mas uns outros ajustes também pra casa dela ficar mais bonita. Aí quando a gente sair daqui, a reforma continua e a gente vai trocar todos esses imóveis que a gente encardeou e as coisas que a gente, né? Deu uma demolida. Vou deixar a casa dela intacta e com umas coisinhas que a gente já queria colocar antes dela entrar. Vai ficar um grau aqui essa casa. Ó, belíssima. Tu sabe que eu não gosto de ver tudo com nada quebrado, né? Esse aqui, tu tira tudo. Tem gente que queria um telefone desse assim, tu sabia, né? Que tu não tem cuidado, mas sabe que eu não gosto de ver tudo com nada quebrado, né? Aí tu tira tudo dele, passa pra ele. E dá pro fome. Dá pro carregadinho, né? Ó, tem uma boa ideia. Boa ideia. Vocês querem já desse telefone da Camila? Deixa tuas fotos, tuas corra aqui. Só tira teu WhatsApp. Pronto, fechou. Aguarde o que eu vou fazer pra vocês. Então, tem foto aí que é babado, viu? Então, bonita. Juro! Tu vai dar uma pulseira? Aham, vai dar vivada. Vai. Eu vou dar uma também. Vai dar uma... Menina! Olha a caixa de vocês, como vai ficar belíssima, viu? Vou dar esse aqui também. Não, esse é de eu. Olha, ele dá teu fone, ó. Posso dar? Posso, não? E aqui tem logo aqui, ó. Vai negar. Então, então. Andi, vai dar o fone. Gente! Consegui o fone pra vocês aí, ó. Isso, deixa eu falar. É o dele, que é no lugar teu. Eu pedi a tua agora. Tu me deu, eu dei pra ele. Deixa eu falar. Aqui tem, ó, o meu carro. Tem o coraçãozinho. E tem o pé de trabalho. Então, você... Assim que... Ficar com essa pulseira. Pra saber quem é, já. E tu? Vou dar esse carro. É de Kathleen. É de Kathleen. Deixa de sua safadeza, viu? Vai negar, sabe? Por carregadinho. Ei! É do efeito, então não vai. Vai negar. Não, tem outra coisa. Ela ama isso aí. Foi meu presente que eu dei a ela. É do efeito. Beijo. Não, tem outra coisa. 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 Obrigado.